E aí a bola do Bruno Souza, tentou, deu bote, ganhou. O Júlio insiste, vem pro Falcão. Ai, 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 ai. Ô Falcão, chapelou bonito. Esse é o futsal, o Falcão, falei, falei. Ele tá animadinho hoje, é o que ele fez. Hum, hum. Isso não é pra qualquer um não, meu. Essa aí é aquela que penteia o cabelo, cara. Não o meu, né, mas é brincadeira.